Estamos visitando as lojas Mamute Importados, que fica na Praça Rio Branco, no número 105, e Empório das Capas, que fica na Avenida Orlando Oliveira Pires, no número 167, no centro comercial da cidade de Jacobina. Rosineide Queiroz fala das novidades da Mamute Importados. Sim, temos. Temos boné, temos capa, películas 3D, películas de R$ 10,00 normais, temos capa case para o seu iPhone, e também temos a novidade, está chegando amanhã para nós o Note 10, Note 8, Note 9S, com 6 GB, 128 GB. Temos muitas novidades. Apareçam. Estamos esperando vocês aqui na Praça Rio Branco, número 106. Já aqui na Empório das Capas, estamos com Jennifer Lima. Pois é, Otto. Além da variedade de eletrônico para telefone, a gente também trabalha com ring lights, caixas de som, fones de ouvido, brinquedo e artigos para presente. Reforça o endereço para os seus clientes. A gente fica situada na Avenida Orlando Oliveira Pires, número 167, em frente à Ponte da Amizade. Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. A gente fica aqui.